Esse carro é perfeito. Senhores, hoje nós estamos diante de uma das mais árduas missões que eu já tive aqui nesse canal. Isso porque eu estou diante de um exclusivíssimo Aston Martin V12 Vantage, um carro raríssimo e na configuração mais única no mundo. Nós temos aqui uma arma secreta que eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes nesse vídeo e assim como todas as outras características cinematográficas desse carro. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos tão exclusivos assim como esse V12 Vantage. E não esquece da curtida para ajudar a subir esse vídeo. E vem com a gente! Gostou? Calma que tem muito mais ainda nesse vídeo. Primeiro a gente precisa falar da história do Vantage e o que estava acontecendo com a Aston Martin lá na década de 2000. Bom, senhores, então antes da gente mostrar o ronco assassino desse V12 Vantage, eu preciso falar dessa história. Aston Martin, na época, ainda era de propriedade da Ford e era uma pequena fabricante de carros muito exclusivos lá na Inglaterra. Mais especificamente em Gaydon, onde esse carro foi construído à mão. Bom, sim, a Aston Martin era talvez tão artesanal quanto a própria Secret Weapon na fabricação dos seus carros. Baixa produção, tudo feito à mão, com aquele craftsmanship inglês clássico, que a gente vai mostrar muito aqui nesse vídeo. Enfim, a Aston ainda era de propriedade da Ford e em 2004 eles lançaram uma atualização de todos os modelos, uma espécie de nova linha com o novo DB9. Ali foi um leque, um abre-alas de uma nova época, que para mim é a época de ouro da Aston Martin, diga-se de passagem, ali que começou em 2004 com o DB9. E desse carro saíram duas vertentes. De um lado nós tínhamos o icônico DBS, cujo lançamento ali no filme Cassino Royale marcou toda a linha da Aston Martin, toda essa aura. Carimbou para sempre a identidade da Aston Martin na mente das pessoas. E também, além do DBS, a gente teve mais para frente em 2006 o lançamento do Vantage. Que era um Aston Martin de entrada, um Aston Martin com uma missão quase que mortal. Bater contra o 911 e outros carros de montadores extremamente consolidadas. E ser uma opção mais prática, mas ainda assim muito afiada, com propósitos mais de esportividade, muita elegância e sofisticação também. Bom, em 2006 o resultado foi o lançamento do primeiro modelo Vantage, o V8 Vantage, que já inaugurava essa linha de design extremamente bem definida, com as proporções perfeitas, com uma espécie de propósito e uma segurança. Muito bem definida e essas são no final características necessárias para quem tem essa missão de bater um 911, por exemplo. E esse carro, o V8 Vantage acabou fazendo isso com muito sucesso. Foi um carro de muito sucesso para a Aston Martin e vendeu bastante, apesar de todas as dificuldades que a fabricante tinha, por ser uma fábrica mais artesanal de baixo volume e com propostas muito ousadas. E dá uma olhada no resultado. Nós temos na linha do Vantage aqui, talvez um dos carros mais atemporais da história. Nós estamos aqui já há 20 anos, desde o lançamento dessas linhas e o resultado é esse. O carro de 20 anos atrás é mais bonito do que o próprio atual Vantage. Muito mais bem resolvido, muito mais bem confiante, talvez uma característica típica de poucos grisalhos aí na história automotiva. Bom, antes da gente mergulhar nos detalhes aqui, eu preciso dizer que esse não é um V8 Vantage, e sim uma edição limitada chamada V12 Vantage, que em 2009 a fábrica teve a grande e magnífica ideia de pegar o menor carro de produção deles, o V8 Vantage, e adicionar dentro dele o maior motor possível, que era o V12 Vantage do DB9 e do DBS. Bom, dessa ousada missão, os caras chegaram nesse resultado. E eu vou começar a falar das diferenças já pela parte da dianteira e das mudanças que o modelo Vantage teve em relação a um Vantage convencional, talvez um Vantage mudando. Ah, olha isso, cara. Primeiro, o próprio Vantage V8 já é um carro atemporal. Nós temos aqui essa grade típica de Aston Martin e a gente vê aqui a inspiração em um dos projetistas, do Fisker, né, de trazer esses elementos mais antigos e mais históricos, né, sem essa preocupação de ficar tentando talvez inventar um novo Aston Martin ou criar algum tipo de conceito. Apenas aqui foi um respeito às coisas que já vieram dando muito certo, como, por exemplo, essa própria grade frontal aqui da Aston Martin com esses ressaltos que a gente tem aqui nas extremidades superiores. E essa grade foi também, talvez, com uma espécie de licença, né, reproduzida no Ford Fusion, mais pra frente, né. Só que aqui talvez a Ford já estava passando a Aston Martin pra frente. Mas, enfim, esse design de grade, ele é atemporal, né. E aí nós temos aqui no V12 Vantage a grade com um aspecto mais cromado, né. E aqui embaixo eles põem esse insert de fibra de carbono, esse spoiler dianteiro, que tem uma função aerodinâmica, mas aqui só no V12 Vantage a gente tem esse aplique, certo? E também uma abertura maior pra parte de captação, afinal a gente tem um motor muito maior, muito mais potente, que vai produzir muito mais calor. E, de certa forma, você precisa tirar tudo isso aqui desse cofre, que foi originalmente projetado pra abrigar um motor V8, né. E existem outras coisas aqui que são desafios de projetos que acontecem aqui na frente, que passam a desapercebido pro olho do afegão comum. Que, como por exemplo, a fábrica teve a dificuldade de abrigar ou botar a admissão do motor, a caixa do filtro de ar, né, o MAF e todas as entradas, não existia espaço aqui na frente. E eles acabaram alocando isso aqui embaixo da lanterna. Então, aqui embaixo nós temos toda a parte de captação de ar do motor, meio que espremida, né. Então, os pequenos milímetros que eram disponíveis em termos de volume aqui nesse carro foram todos muito bem aproveitados no projeto do V12 Vantage, né. E isso também causa uma dificuldade na parte de manutenção, por exemplo, trocar o filtro de ar é uma coisa um pouco demorada. A gente percebe aqui na lateral, por exemplo, o duto de captação de entrada do ar, né, pra caixa do filtro de ar que tá aqui embaixo. E, na verdade, acima dessa caixa a gente tem também uma outra, um outro item de design interno, que são essas lanternas um pouco ovais aqui da Aston Martin, com esses piscas que imitam alguns cristais, né. Tudo muito elegante, tudo muito com proporções muito bem definidas. Vocês vão ver que todo o restante desse carro trabalha com proporções de terços na composição dos seus componentes, dos faróis, das linhas laterais desse carro, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas outra coisa que muda aqui no V12 Vantage é também o próprio capô. Então, lógico, o que chama mais atenção no V12 Vantage são essas persianas em fibra de carbono e também esse próprio ressalto super elegante e discreto que nós temos aqui, dando um pouco mais de espaço pro V12, mas também criando uma zona de impacto aqui por um pedestre, né. E as persianas têm uma função de tentar fazer o arrefecimento do compartimento do motor. E eu consigo ver aqui partes do motor, né, a tampa de óleo, aquele pleno branco. Vamos fazer o seguinte, vamos, já vamos abrir isso aqui, cara. Senhores, talvez um dos coletores mais belos da história. Nós temos esses coletores na cor branca, aqui no V12 Vantage, com uma imitação do que parecem ser asas, né, cujo o próprio símbolo da Aston Martin, né, tem essa referência, né. E veja como a própria barra superior aqui e os espaços que a gente tem aqui são reduzidos, né. Como eu disse, isso daqui era um cofre que foi feito pra brincar o motor V8. E o restante do motor acaba sendo enterrado aqui embaixo da estrutura do para-brisa, né. Isso dificulta muito a própria parte de manutenção aqui desse motor, que nós já mostramos aqui no canal. Esse carro já tem um vídeo de alguns anos atrás, onde a gente estava resolvendo aqui no AM11, alguns problemas relacionados a falhas do motor, de qualquer de motor combustão, mas mostrando essas particularidades que nós temos aqui de fazer uma manutenção, um carro extremamente não pensado para fazer manutenções, certo? E lá também eu mostrei um pouquinho dos componentes e mostrei uma coisa que chamou muito a atenção do pessoal, foi o injetor, ser um injetor muito parecido com o do Ford Focus, do motor Duratec. Bom, então existe sim uma correlação direta com o Duratec, isso porque o sistema de injeção eletrônica desse carro é um sistema Ford Motor Company, um sistema FOMOCO, né. Basicamente nós temos aqui duas centrais FOMOCO controlando a parte de entrega de combustível e gestão de carga, né, desse motor. Isso por causa da própria Ford, que era dona da Aston Martin na época que essa família de motores AM11 foi projetada. Aqui no V12 Vanta a gente tem ele com uma potência um pouco reduzida em relação aos irmãos mais velhos e maiores, DBS e DB9. Aqui apenas 507 cavalos declarados e 570 Nm de torque. Bom, parte da instalação do projeto também envolveu a reprogramação desse motor, mas isso eu vou falar mais para frente aqui no vídeo. Uma justiça seja feita, senhores. Na verdade, esse motor só possui alguns componentes compartilhados com essa família Duratec da Ford. Todo o restante, todo o projeto de bloco, de metalurgia, de usinagem, de concepção, projeto, diagrama desse motor, ele é exclusivo da Aston Martin, que utilizou parte de ideias da Ford, a fabricação era feita numa fábrica da Ford lá na Alemanha, mas também com uma consultoria da própria Cosworth, a inglesa Cosworth, que já tinha uma parceria de longa data com a própria Aston Martin nessa parte de powertrains. Certo? Bom, além dos próprios plenos brancos, que imitam asas aqui, a gente tem essa dominação 6.0 V12, na verdade esse é um motor que arredondando a gente vai para um 5.9. A gente também percebe toda a estrutura do carro, que nem eu disse, o Aston Martin Vantage, ele era feito à mão, muito uso de alumínio aqui, com essa proposta mais de buscar um alívio de peso, esportividade, a gente está falando aqui um carro de originalmente por volta de 1.600 kg, então essa parte de alívio de peso deu muito certo. E a gente percebe, por exemplo, todas as peças de alumínio que fazem parte da própria carroceria, como essas barras estabilizadoras superiores ou as upper sway bars. Nós temos também outros reforços estruturais na própria carroceria do carro, mas trazendo essa parte para o meio e também chama a atenção a própria plaquinha, onde a gente tem aqui o símbolo da Aston Martin, a menção que foi construída à mão na Inglaterra, lá em Gaydon, e a última inspeção foi feita por uma pessoa, não um robô, e sim o senhor Paul Bolito. Depois a gente começa a olhar o Aston de lado e nossa senhora, as proporções são perfeitas desse carro. A gente está ainda aqui no final da década dos anos 2000 ali, a gente ainda era possível fazer o carro com a linha de ombro junto da própria linha do capô, algo parecido com o que a gente mostrou ali na M3, mas aqui na Aston Martin é ainda mais baixa e todo o paralama vem e se alarga e dá esse volume, dá esse músculo na dianteira desse carro perfeita. Nada muito rasgado, nada muito agressivo, mas um volume que dá essa esportividade, dá essa capacidade para o design e as proporções desse carro. E aí depois ainda, olhando aqui de lado na parte da dianteira, nós temos essa saída, esse duto lateral que nós temos aqui no paralama dianteiro, que é clássico de Aston Martin, de novo, outro modelo que veio, que foi reincorporado nessa linha de design na época mais nova e extremamente elegante, é um duto bem largo, lembra que as próprias BMWs da época começaram a imitar algo parecido, mas aqui no Aston Martin sempre foi o pedigree. Enfim, olha toda essa curvatura, cara, o carro é perfeito ou muito próximo disso. Bom, também vocês devem ter reparado que o carro possui as City Lights do mercado americano, porque aqui a gente fez essa cobertura para ficar mais fumê e não quebrar as linhas do carro e também esse outro pisca lateral aqui, esse Side Light esbranquiçado, com uma lente mais branca e não laranja. Uns pingos de detalhes aqui que não atrapalham toda a linha de design do carro. Mas dá uma olhada nas proporções dessa roda com o restante do carro, principalmente aqui na dianteira. O Vantage V12, ele vinha com essas rodas especiais diamantadas aro 19, né? E dentro das rodas, além desse acabamento mais diamantado, a própria calotinha tem o diamantamento, né? A gente consegue ver o fio que passou e fez o corte ali no alumínio. Dentro, a gente tem uma pinça preta de seis pistões, grande, e ainda assim, maior ainda, é o freio de fibra de carbono, que no modelo V12 era de linha, né? E gigantesco. E diga-se de passagem. Aqui a gente passou por uma substituição de pastilhas. Fizemos a troca recentemente aqui na Vanguard. E também chega a hora da gente falar da troca dos seus pneus, né? Esses pneus já estão na hora de trocar. A gente está falando de um 255-3519. Estão um pouquinho ressecados. A gente está falando aqui de um DOT de 2016 já. E com o tempo, né? A gente percebe pelo próprio ombro aqui esse ressecamento aqui na parte da dianteira. Isso acaba fazendo com que o carro, por exemplo, espalhe a dianteira, né? Então, para você não passar por esse apuro, tendo você um Aston Martin ou o carro do dia a dia, se chegou a hora de trocar os seus pneus, só um lugar para você entrar. O maior varejista de pneus da América Latina, pneustore.com.br, parceiro aqui do canal e da nossa missão aqui no canal da Vanguard. E lembrando que nós temos um cupom de desconto, o cupom NADAMAL. Não esquece de utilizar ele no final lá da sua compra. NADAMAL, tudo em maiúsculo e sem espaços. Dá uma olhada, senhores. Se não é o carro mais bonito que eu já gravei aqui para o canal até agora. Veja como as linhas de design desse carro são muito bem congruentes, muito bem definidas, com propósito, né? Ainda assim, ao mesmo tempo, mais orgânicas, mais anatômicas, desenhadas a punho livre, lá pela mão do Fisker e do Ayan também. Bom, para um carro cuja missão quase impossível seria brigar de frente com um Porsche 911, talvez um dos ícones mais icônicos da história automotiva, pelo menos no departamento de design, os caras foram muito bem sucedidos e simplesmente massacraram tudo que existia na época. Isso porque a linha da Aston Martin segue uma regra que nós utilizamos em diversos aspectos da nossa vida, que é a regra de terços, onde os volumes, eles são divididos e equilibrados. Talvez por isso que a gente tem esse design com essa presença, esse propósito aqui, né? Veja a regra de terços que a gente tem aqui nos volumes, né? Que dividem as etapas e as diversas partes desse carro. Mas não é só isso, dá uma olhada nesse vinco que a gente tem saindo aqui daquele duto dianteiro depois na própria curvatura extremamente elegante, parecendo um cílio mais feminino aqui da base do espelhinho que está bem inclinada para trás. Depois toda essa linha única que vem lá da frente do para-brisa e termina com também essa pequena curvatura aqui na parte traseira. Quase terminando com um spoiler, veja como a coluna B ela some na própria curvatura externa do carro e a gente começa a ter essa parte onde o olho não consegue mais identificar assim tudo muito orgânico, né? Nesse carro essa curvatura aqui imitando a própria parte do símbolo do carro essa caixa de ar extremamente larga essa aleta final que dá esse volume lá no final do carro e aí pum né? Aumenta essa sensação esse visual de volume lateral do carro é deu muito certo. Na traseira também o Vantage acabou resolvendo um dos aspectos talvez mais polêmicos do DBS e do DB9 que eram aquelas lanternas com uma proporção mais não bem definida nós temos aqui essa lanterna fazendo a curvatura já avançando na própria caixa lateral desse carro né? Aqui no Vantage V2 a gente tem as lanternas sem o pigmento vermelho da própria lanterna então as lanternas elas acabam sendo brancas, né? Com os LEDs só fazendo a parte do tingimento da coloração das iluminações que a gente tem aqui também a gente tem um Third Break Light aqui embaixo desse spoiler que a gente tem aqui esconde-se aqui embaixo o botão para abertura do porta-malas que eu já vou mostrar para vocês o símbolo da Aston Martin em preto e branco a denominação V12 Vantage é assim que você deve mencionar esse carro não é um Vantage V12 é um V12 Vantage certo? Ao contrário e por último aqui nós temos esse insert em fibra de carbono também lembrando, né? A gente tem mais lá na dianteira mas esse insert em fibra de carbono aqui só nessa parte era exclusivo dos modelos V12 Vantage né? E se a gente olhar por aqui eu consigo ver um radiador que se esconde aqui extra eles não conseguiram botar lá na frente por não encontrar espaço aqui atrás do carro né? Depois dois extratores no preto não em fibra de carbono mas no preto da própria carroceria isso ficava mais evidente quando o carro tinha uma cor mais clara um cinza um branco né? E daria esse destaque aqui na parte de fibra de carbono a gente também tem as T-Lights aqui que a gente acabou escondendo com um um filme preto né? E as duas ponteiras que estão aqui são originais isso porque a gente acabaria perdendo o elemento surpresa em relação ao armamento desse carro que é secreto e a gente deve manter assim pra ele ser muito bem efetivo eu vou mostrar isso mais pra frente aqui no vídeo chegou a hora da gente falar na verdade do porta-malas bom pra acessar o porta-malas do Vantage nós temos aqui embaixo dessa elegantíssima asa e do próprio brake light um botão que não é nada ergonômico mas o porta-malas em si é muito útil tem bastante espaço muito mais que 911 pras missões diárias e pera um pouquinho primeiro nós temos aqui um kit de primeiros socorros em couro com o logo da Aston Martin esse ainda eu acho aqui totalmente original senhores obrigação lá no mercado europeu e também a parte de a parte de ferramental aqui pro um compressor e um selante esse carro ele não possui steps né e basicamente porta-malas muito mais prático que muito exótico por aí certo bom daí a gente precisa entrar no Aston Martin no V12 Vantage e hum o negócio começa a mudar porque eu não tenho nenhuma maçaneta aqui pra pegar eu tenho essas duas barrinhas que na verdade são LEDs e na verdade elas estão iluminando o local que eu preciso pra fazer com que a alavanca na verdade apareça né e tudo no mesmo movimento você abre a porta olha isso e aí senhores a porta ela não abre reta ela abre em ângulo claro é senhores veja a sofisticação uma coisa tão simples como a abertura de uma porta que não é a convencional que é uma abertura rasa simples né nós temos essa abertura em ângulo que dá esse diferencial dá essa elegância e sofisticação mas sem ser extravagante que nem a gente tem em carros exóticos né com ângulo de abertura em asa de gaivota ou borboleta enfim aqui é mudar o básico com um pequeno ângulo não muito agudo mas que faz toda a diferença dá um charme inglês uma sofisticação britânica pras linhas desse carro bom antes da gente entrar no Aston nós temos aqui no Aston antes de nós entrarmos no Aston nós temos aqui no painel de porta uma plica em fibra de carbono típico do modelo V12 nós temos também a gente percebe aqui no estribo né uma placa V12 Vantage e uma menção que foi construída à mão na Inglaterra depois a gente percebe no próprio estribo que a estrutura do carro é muito parecida com aquela que eu mostrei lá na Mercedes SLS ou na Mercedes AMG GT onde a gente tem a posição do banco mais fundo da própria linha do estribo então é um carro que a distribuição do peso as proporções a construção tem essa preocupação mais na parte de esportividade e desempenho do carro mas ainda assim mesmo com o estribo mais alto a porta por ser um cupê uma porta larga e com abertura em ângulo nós temos muito acesso é um carro muito prático bom e eu tenho certeza que para os olhares mais atentos já perceberam que o nosso V12 Vantage é blindado muito mais adequado para um agente secreto certo? bom já entrando no Aston primeira coisa o ajuste dos bancos são elétricos a gente tem os ajustes não na porta não na lateral do banco mas aqui no console central eu sento em uma posição extremamente baixa e esse carro tem um acabamento de couro liso com uma espuma com uma densidade de média para baixa ou seja um banco muito confortável e não tão esportivo assim mas ainda assim nas partes de apoio lateral eu tenho uma densidade um pouco mais média então a gente tem uma espécie de híbrido aqui e somado isso com a própria posição de dirigir desse carro mais baixa com o quadril numa linha mais próxima do próprio asfalto com o centro de gravidade mais baixa a gente pegando os estímulos laterais desse carro enfim é uma posição de cockpit mesmo depois aqui quando a gente entra eu passo por cima da alavanca do freio de mão que é manual ainda a gente ainda tem um sistema de catraca simples mas ele fica aqui não no meio mas na lateral assim como em algumas Ferraris que a gente já mostrou aqui também e aí depois a ergonomia geral da cabine é muito boa principalmente por causa desses apoios laterais de densidade média e também na posição de dirigir que eu tenho aqui eu tenho ajustes da própria coluna manuais certo então dá pra se encaixar e entrar muito bem vestir muito bem esse carro e a própria posição da manopla que está basicamente perfeita já vamos falar dessa manopla que é um show a parte é um charme especial desse carro do câmbio manual de seis marchas vamos falar um pouquinho agora da parte traseira que é bem interessante também aqui atrás algumas coisas que chamam a atenção duas prateleiras que nós temos uma superior próxima do vidro e uma outra traseira bem larga e bastante útil aqui dá pra guardar várias malas na verdade e depois uma outra coisa que chama a atenção que é a parte estrutural do carro eu tenho aqui em cima mais duas upper sway bars ou barras estabilizadoras superiores pra fazer a amarração da carroceria desse carro que tem essas pretensões de talvez brigar contra um 900 eu já falei isso no vídeo depois a gente parte aqui são peças de alumínio muito bem acabadas a gente parte pra esse console central aqui que aí já começa a trabalhar com acabamentos mais polidos a gente tem aqui esse compartimento traseiro eu tenho uma espécie de divisória que eu posso utilizar aqui com um porta-copo super raso mas chama a atenção é esse aplique que nós temos aqui essa peça que parece uma caixinha de joias mas essa caixinha de joias na verdade ela serve pra você fazer o apoio do braço e ter uma posição de controle da manopla mais confortável mais próxima eu posso posicionar ela daqui por exemplo caso estiver atrapalhando eu quiser um porta-copos muita gente reclama na verdade desta distância que a gente tem pra gente que tem braços muito longos a manopla acaba ficando fora de posição aí eu tenho aqui nesse acabamento de alumínio bem rígido bem firme mais um acesso aqui a uma tomada do que seria o cinzeiro do carro talvez e aí aqui eu tenho aquele destaque do carro que é o câmbio manual de seis marchas o V12 Vantage só veio com o câmbio manual de seis marchas e a manopla em si é um show a parte também muito criticada pelo próprio volume ela é uma manopla parruda maçuda mas ainda assim bem elegante com esse visor de safira aqui e a gente percebe pela dureza do material o visor está perfeito e os engates são bem confiantes mas não exatamente um short shifter ter aqui certo muito difícil errar marcha nesse carro diga-se de passagem nunca tive nenhuma dificuldade e depois a gente tem alguns outros botões botões de trava a gente tem um botão aqui para controlar o mapeamento do pedal vamos falar daqui a pouco de mapeamento desse motor que é uma curiosidade aqui do projeto e outros botões o controle de tração totalmente desligado parking sensor entre outras coisas e aí a gente cai nesse painel central da Aston Martin senhores a gente está falando de um painel de 20 anos com uma iluminação branca telas de LED certo já com essa iluminação branca vários botões mas muito bem elegantes muito bem posicionados um relógio analógico claro tem que ter a sofisticação do analógico aqui para essa coisa mais da herança né dos clássicos dos Aston Martin clássicos antigos e até hoje um dos painéis mais elegantes mais bem resolvidos da história se a gente pegar o painel das Aston Martin de hoje em dia a gente vê que o negócio ficou um pouco bagunçado né faltou uma identidade faltou uma certeza de identidade lá aqui não aqui o carro a gente vê que existe uma assertividade nesse design que prepassou o tempo né é atemporal isso daqui já já vou falar do que acontece ali em cima depois antes a gente precisa falar do painel de instrumentos que é uma joia senhores dá uma olhada nesse drama que a gente tem no painel de instrumentos existe uma preocupação de materiais existe uma preocupação de iluminação indireta iluminação branca certo e para cada um das proporções das frações né das grandezas que a gente tem aqui velocidade rotação de motor nós temos um led branco como se fosse a superfície de um relógio de muito bom gosto né e outra coisa são as agulhas né os ponteiros eles correm ao contrário eu tenho o velocímetro correndo da esquerda para a direita ou seja no sentido horário e eu tenho o giro do motor partindo também da mesma posição a mesma angulação mas no sentido anti-horário né no final ela se encontra na mesma posição o velocímetro traindo até 330 km por hora e o corte de giro desse motor é ali por volta dos 6,5 mais ou menos não exatamente o motor V12 que gira mais mas enfim ao redor também do velocímetro e do contagiros nós temos um indicador do quantidade de combustível do outro lado da temperatura do arrefecimento existem algumas luzes de indicação de serviço que se escondem aqui nesse painel e por último também duas telas pequenas também com a mesma iluminação e a mesma tipologia que nós temos aqui nos caracteres que a gente encontra aqui em restante do carro no final definitivamente um dos painéis mais belos da história senhores estou rasgando uma seda mas é a verdade depois falando mais da ergonomia aqui na cabine os próprios comandos aqui de pés os pedais eles são muito bem firmes muito bem assertivos mas não tão duros que nem no 911 por exemplo a carga está muito bem resolvida e a disposição também muito bem alinhada aqui muito bem equilibrado nós temos também aqui setas mais convencionais na parte do volante o volante tem esse aplique do airbag com esse aro em alumínio alguns botões aqui que se escondem para controle de multimídia e do piloto automático desse carro e aí se eu dar uma olhada ali existe um botão vermelho escondido nesse carro botões vermelhos em Aston Martins bom não saiu nenhum nenhum cano de arma nenhum míssil daqui mas na verdade aqui é a portinhola do tanque de combustível e ela é feita de uma peça usinada em alumínio um alumínio bem parrudo e frio ao toque atenção são detalhes assim que a gente deve ser pódio que a gente só encontra em carros muito especiais mas esse não é o único botão vermelho desse carro tem um outro ó essa daqui ó é a chave do Aston Martin a gente tem essa peça com esse plástico preto brilhante depois um aro em alumínio todo polido e por cima nós temos um cristal de zafira que esconde a logomarca da Aston Martin lá num plano mais secundário a gente olha de vários ângulos aqui a gente vê o logo sendo refletida nas diferentes facetas dessa chave perfeita né e aí na verdade eu não tenho nenhum lugar aqui pra gente gerar nenhum cilindro né dá uma olhada no drama que é você da partida no V12 aqui né eu tenho esse alojamento aqui eu empurro a chave tô a ignição e se eu apertar o pedal da embreagem aparece um outro botão vermelho eu vou apertar esse também o que? você achou que eu ia fazer um review de Aston Martin e eu não estaria a caráter? não senhor primeira coisa que eu preciso dizer cara que painel magnífico isso daqui é um dos melhores designers de painel parece um relógio extremamente sofisticado parece um um Omiga talvez hum esqueci do Omiga nunca eu não tenho um Omiga mas cara eu lembro do Horácio Pagani mandando os seus os seus painéis para serem feitos com relogioeiros Arastom Martin já tinha acertado isso há anos anos mas enfim estamos aqui numa missão muito específica que é passar algumas impressões dessa raridade que eu estou dirigindo agora e também falar um pouco daquela arma secreta que agora está secreta bom e vocês já devem ter percebido que conforme a meu Deus conforme a gente vai regulando a carga no pedal começa a aparecer né tem que gerar mais ah não mano ah é eu não acredito Jesus é outro carro velho tá bom eu já sabia disso na verdade seis e meio é o corte de giro não é exatamente uma Lamborghini Aventador não é exatamente uma Ferrari 812 que está lá pelos nove falta três mil giros de diferença mas em termos de roncos e frequências irmão não precisa gerar tudo isso para ter um ronco bom lógico o que a gente tem aqui um Secret Weapon talvez o escapamento muita gente reclama né que a Secret Weapon tem um nome anglicano mas é o escapamento com a marca perfeita talvez para um Aston Martin e meu amigo vamos abrir isso aqui aí vocês vão entender eu acho que eu estou enervando a cara não é possível cara do céu eu estou sem palavras olha essa afinação você viu você viu esse final eu me perdi todo no trajeto senhores é o seguinte a gente já fez muita coisa aqui tá a gente já fez 599 já fizemos aventador já andei algumas 812 que mais de V12 512M mas senhores é o seguinte cara todos esses carros tinham a favor deles o giro o giro do motor né a gente está falando de carros que giram para cima de 8000 e toda vez que o giro sobe o tom também vai subir a nota vai vai ficar mais aguda e é isso que a gente está buscando certo agora o Aston tem um problema ele só gira até 6,5 só aqui cara essa troca de marcha velho dá uma chicoteada dá um um fininho que coisa absurda cara definitivamente não peraí vamos ouvir isso num túnel pronto paraíso irmão ponto secreto o que os caras da Secret fizeram aqui é vocês viram né o vídeo do R8 onde eles fizeram o impossível lá mas aqui cara fazer esse V12 que corta 6,5 ter um ronco mais bonito mais equilibrado mais empolgante do que uma aventador SVJ isso sou eu falando esse Aston Martin é a obra-prima da Secret War então o que a gente tem aqui a gente tem desde a saída dos coletores até o final na parte dos coletores a gente tem aquele estudo clássico que eles fazem de comprimento uniões diâmetros e depois a gente parte para um catback todo em titânio feito a mão com missão cumprida de extrair o ronco mais belo de todos que eu já ouvi até agora eu falei para vocês no início do vídeo que esse carro ele mora no meu coração por tudo configuração inteira e olha que a gente está falando de um carro de 2009 carro antigo senhores já podemos dizer tem mais de 10 anos e eu acho que o cara não precisa de mais nada um V12 manual escapamento bem dimensionado um smoking bom além daquele vídeo que eu soltei desse carro onde a gente mostra a manutenção que a gente tinha feito no início quando a gente pegou o projeto antes desse carro ter escapado foi continuado o serviço aqui a gente fez algumas coisas tiveram alguns problemas de arrefecimento e a parte da programação foi muito curiosa é uma central mais antiga da Ford que nem eu tinha comentado lá no galpão e toda a linguagem de programação também é super antiga e básica combustível é uma tabela só pontos são duas uma optimal e uma base e a parte de eficiência volumétrica tudo que eu já expliquei no vídeo da F12 da Ferrari F12 mas aqui de uma simplicidade única seria muito bom se todos os carros fossem tão fáceis de trabalhar uma vez vencido a dificuldade da gente identificar as tabelas e agora eu vou parar de falar porque o rompo está ficando eu esqueci de dizer ali a tração traseira onde eu estava mesmo assim uma vez da gente identificado conseguir ter identificado todas as tabelas de gestão desse motor certo certo acho que a gente precisa voltar agora passar pelo turno de novo voltar para a realidade e entregar o carro outros elogios que eu ouvi um piloto de Fórmula 1 muito famoso também concordou comigo e disse que esse é o ronco V12 mais bonito que ele já ouviu e olha que lá tem autoridade para falar certo dinâmica não vou poder passar uma impressão exata posso dizer que o carro freia demais em termos de dar uma olhada no vídeo que o Rubio fez desse carro acho que ele é um cara que consegue passar melhores impressões do que eu mas como um todo a outra impressão que eu tive também que eu vi o Jeremy Clarkson outra autoridade automotiva fez o vídeo do lançamento do V12 Vantage e ele falou acho que umas 10 palavras sobre o carro o resto era simplesmente ele dirigindo uns 3 minutos sem texto porque é isso senhores não precisa de mais nada o melhor você não precisa andar rápido não precisa não precisa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem gente que faz viagem de peregrinação. Tem gente que vai fazer meditação no Tibete. Não precisa ir muito longe não. Tem que voltar né? Tem que voltar? Tem que voltar. Vamos voltar. Bom, continuando com o dossiê do Ronco. O que eu preciso falar aqui também é que esse é um dos primeiros carros que a gente não precisa de uma mureta, de um guardrail. Para a gente ter acesso a essas frequências. Vocês lembram no R8 que eu tive que entrar no túnel para vocês ouvirem o Fórmula 1? Aqui, senhores, não é necessário. Basta você dar uma enchida no motor. Independente se você está com mureta ou não. Enfim, você já tem acesso àquelas frequências arrepiantes. Mas é lógico que quando a gente tem um túnel, e o túnel é basicamente uma grande câmera de reverberação... Cara, eu estou atônito, velho. Esse é um carro que eu ultrapassei o nível de empolgação e eu começo a entrar naquele nível de letargia já, cara. Porque, cara, é... É perfeito, velho. Esse carro é perfeito. Tudo isso. V12, aspirado, câmbio manual, esse painel, o exterior desse carro, com o P2 mais 2, os materiais... Tudo muito sólido, elegante, confiante, perigoso... E atemporal. Bom, só concluindo, o carro originalmente ele tem declarado por volta de 500 cavalos, 507 cavalos, se eu não estou enganado... Brake Horse Power, que é uma medida muito inglesa de se medir potência de carro, BHP... E por volta ali dos seus 56 kgf de torque, né? Bom, programação mais escape, tiraram aqui por volta desse carro e a gente achou ali uns 40, 45 cavalos de roda, mais ou menos... E uns 4 kgf de torque, certo? Basicamente, ajustamos aqui o motor para o novo serenário do escapamento, com um fluxo maior, mais eficiência volumétrica e também... Menores temperaturas, trabalhando com uma mistura um pouquinho mais seca, aproveitando a nossa maravilhosa pódio... Enfim, chegamos a resultados muito expressivos, mas que não significam nada quando se aperta, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui é que essa central deu bastante trabalho para fazer, era uma linguagem mais não convencional, independente do resultado. Então é isso, senhores... Muitos dizem que essa coisa de motor a combustão com 12 cilindros, câmbios manuais, roncos de Fórmula 1... O próprio James Bond morreu no último vídeo... Tudo isso, dizem, é coisa do passado. São coisas antigas, coisas velhas... Que não fazem mais sentido no nosso mundo pós-moderno. Eu discordo, senhores. Que é velho, ué. Mas... Tá envelhecendo muito bem. Tá envelhecendo muito bem. Vamos, todos nós. Vamos! 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 Vamos, vamos! E tá aí ó, 6 e meio E é o mais belo Não precisa ser o mais forte Tudo uma questão de equilíbrio E elegância Mas é isso senhores Esse foi o Aston Martin V12 Com uma arma secreta Acho que conseguimos fazer Uma bela brincadeira com esse carro Também conseguimos fazer uma bela homenagem A noite inclusive Gravar vídeos pra esse canal tem sido Uma jornada Inesperada Mas eu digo pra vocês Que esse foi o Highlight Até hoje E eu acho que vai permanecer assim Durante muito tempo senhores Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é o Avangard É isso aí E aí E aí Tchau, tchau.